O apartamento que Dona Helena, mãe de Zezé de Camargo e Luciano, vive atualmente vai te surpreender. Mãe de uma das maiores duplas sertanejas do Brasil, Zezé de Camargo e Luciano, Dona Helena, atualmente com 78 anos, vive uma vida completamente diferente do que muita gente pensa. Após criar nove filhos com muita luta e dificuldade, ao lado do marido Francisco Camargo, Helena atualmente vive uma vida tranquila e cheia de luxos. Localizado em Goiás, o apartamento que Dona Helena vive atualmente com a filha Marlene Camargo tem cerca de 200 metros quadrados e conta com nada mais nada menos que 4 quartos, 3 banheiros, Cozinha Sala de jantar Sala de visitas Uma horta na varanda do apartamento e muito mais. Que doce lembrança daquela festança Onde tinha dança e lindas meninas E hoje em dia Aos domingos eu ia passar de canoa Nas lindas lagoas de águas cristalinas Que doce lembrança daquela festança Onde tinha dança e lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina